Calor, calor, tô marcando 36, mas a sensação deve ser uns 40. Como é que os cachorros ficam cansados na sombra? Vou mostrar pra vocês aqui, o negócio que tem aqui na barriga de Sofia. Sai, pretinho! Já tem uns meses já, não sei se dá pra vocês verem bem aqui, ó. Aí no começo ela ficava sempre sentindo dor, aí nós deu ela remédio até... Sai, pretinha! Ali, ó, pra vocês verem, ó. Sofia! Nós deu ela remédio. Pretinha, não deixa a gente gravar a cachorra, não, gente. Sai, moça! Tá calor, tá pulando a gente. Deixa eu mostrar Sofia. Sofia! Aí eu até convenci com o Francisco que ele falou assim, se tivesse duro, Podia ser que seja um câncer, alguma coisa assim, mas é mole. Aí eu acho que pode ser uma época, né? Só que teve uma época que tava bem grande, agora tá menor. Né, neguinho? Pretinha, ó. Dê, né? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto